Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero bem que sim, pois hoje temos aqui um unboxing de um produto que me chegou às mãos, que eu acho espetacular, espetacular principalmente para o pessoal que eu gosto de fazer fotografia e vídeo. E que produto é esse? Bem, eu fiquei super curioso quando eu o vi pela primeira vez e trata-se de um produto simples, mas que vai fazer toda a diferença principalmente para aquela malta que gosta de mudar de filtro aqui e ali e pá, aquele trabalho de estarmos a desapertar e apertar e coloca filtro, tira filtro, depois o filtro fica preso, é uma chatice. Vocês sabem perfeitamente como é, pelo menos quem passa por essas experiências como eu já passei. E o que é que, qual é o produto? Bem, o produto, estão aqui dois, mas eles trabalham juntos. É da Manfrotto e é o Chume, ok? Chume. E o que é que é isto? Bem, segundo o que diz aqui em inglês é o Quick Release Adapter. Portanto, um adaptador de desencaixe rápido. E isto é vendido separadamente, mas tem uma condição aqui, que é os milímetros, ok? Vocês não sei se conseguem ver aqui, no cantinho aqui, diz neste caso 77 milímetros. Portanto, isto é para filtros de 77. E estas duas peças encaixam juntas, portanto, terão que ser as duas adquiridas para filtros de 77. A não ser que os empaie aqueles adaptadores chamados Step Ups ou Step Downs, mas isso é outra história, ok? Fica para outro vídeo. E eu vou tirar aqui da caixa, pois, antes disso, temos aqui dois diferentes. Vocês veem aqui, Filter Holder, portanto, isto é colocado, acho que no primeiro filtro. E temos aqui o Lens Adapter, isto deve ser colocado na lente. Ok, vamos tirar aqui o primeiro da caixinha. Cá temos então a primeira peça, que é o Lens Adapter. Depois, a seguir, vem o Filter Holder. Ok, vamos tirá-lo agora da caixa. os plásticozinhos. Uau, bem fininho. E agora, a beleza da coisa. Segundo o que me disseram, e segundo o que eu li também, isto é magnético. Então, vamos lá ver se isto é magnético ou não. Uau, magnético. E, pelos vistos, não sai daqui. Isto não desencaixa. Isto não desencaixa. Uau, isto está bem, bem agarrado. Não desencaixa isto. Uau, incrível. Ok. Vamos então agora fazer uma experiência. Eu tenho aqui dois filtros que já vim preparar para isso. O primeiro é o mais simples. É um filtro V normal. e eu vou encaixá-lo. Portanto, tem a tal medida de 77. Ok? Portanto, é preciso ter isso e atenção. Encaixamos aqui. Deixa eu ver. Já está. E agora, a segunda parte, temos aqui uma uma câmera com uma objetiva com diâmetro de 77. E vamos encaixar então o nosso lente adapter. Ok, ficou encaixado aqui. Como veem aqui à frente, está encaixadinho. E agora, vamos pegar e vamos fazer aqui a magia. Opa! 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 Incrível! Já dá a ver. Epá! E olha, garante-vos, pessoal. Isto precisa de uma força para tirar daqui o filtro. Ele não cai nem nada. Não cai. Isto é tipo Superim. Epá, espetacular. Ok. E agora o que é que eu fiz? Trouxe mais um filtro holder. Para quê? Para testar um filtro diferente deste. Ok? E qual é este filtro diferente? Bem, o filtro diferente é um ND. Um fader. Vocês já sabem que é um fader ND. Não sabem? Pronto. Estes filtros são feitos para podermos ajustar a quantidade de luz que entra na nossa câmera. Então, espetacular. Vamos ver. Vamos ver se me conseguem ver aqui. Não? Assim, vê? Isso, eu não vi. Este filtro ND fez a ser espetacular. Ok. Vamos encaixar então aqui. Na tal medida 77. Encaixamos. Já está. Ah, não. Ainda não. Espera. Tenho certeza que está para dar. E uma coisa engraçada que isto também tem, que é muito importante também, no meu ver, é esta ranhura que tem aqui para nós podermos fazer, retirar o adaptador quando quisermos. porque senão... Deixa lá ver. Ok. Eu apertei aqui demais. Já estava aqui um bocadinho à rasca. Mas dá para tirar. Ok. Pronto. Agora o que é que eu faço? Eu tenho o meu filtro. Eu não vou encaixar de cima desse, é claro. Eu vou usar assim simples. Ok. Vou tirar aqui. Este. Ok. e vou colocar o Feira. Que espetáculo. Que espetáculo. Que espetáculo. Pessoal, isto, no meu ver, é uma peça muito útil. Fácil. E vai acabar com aquele problema de estarmos sempre a apertar e desapertar filtros. E pronto. Produto espetacular que a gente analisou aqui. No meu ver, muito útil para quem gosta de usar filtros. Isto dará, no meu ver, também para os filtros tipo da Cocã, aqueles quadrados, porque ele leva um adaptador. Provavelmente também dá para isso. Olha. Foi pena não ter trazido um filtro desse para experimentar. Mas, quiçá, eu faça também um testezinho e se calhar até faço um vídeo sobre isto. Para analisar melhor este produto. Logo se vê. Ok. E é tudo por hoje. Já sabem que se gostaram do vídeo, coloquem um like. E também podem pôr uns a like se quiserem. E se gostaram do canal, pois subscrevam. Vou trazer vários vídeos de unboxing. Tenho outros vídeos para vos mostrar. Montagens de parte eletrónica. Não muito complicadas. Portanto, para o pessoal que gosta um bocadinho disso. Modificações. Ok. Modificações. E certos materiais que vão ser úteis para o nosso dia-a-dia. Para os vossos também. Ok. É tudo por hoje, pessoal. Tchau. E até à próxima. Avizinhos a discutir. Avião a passar. Mas tenho que começar a fazer estes vídeos à noite. Tipo às duas da manhã. Tchau. 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 Tchau.